O meu careru da Mie OUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ambulance ameeeega Aviv Media Brasil Placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro Link na descrição Já acabei Caça e pescura Não ia pra ser dó não Eu acho melhor até cair em lupa, porque lupa dá mais dinheiro pra reviver o Vitor, viu? É ele mesmo, Edson. Vai ter uma PEC que é pra reviver o Vitor, eu vou pegar ela. Mas já estão aqui, não é pra nada não, mas eu tô desarmado. Aonde aqui? Rapaz, em algum lugar. Tá aqui no segundo andar, eu acho. Calma, calma. Peguei a melhor arma do jogo aqui. Ele pegou o carro, ele tá fugindo, ele tá fugindo, é pujão. É covarde, é covarde, cadê o cara, cadê o cara? Meu irmão, eu sou atleta, pô. Tem alguém tirando aqui, Vitor. Eu tô sem arma, irmão. Calma, Fábio, calma. Marca aí, marca o cara pra mim. Ele fugiu. Ele fugiu, cara, ele teve medo. Ele viu homens aqui e correu. Eu tô com uma pichola que tem mira, velho. Entendi ainda. Quem tá comigo aqui? É o Zanfa? Eu não sei onde eu tô, não. Atividade, atividade, atividade. Vocês podem jogar junto, Fábio? Posso, sim. Só pega essa arma aqui, tá ligado? Atividade, cadê você? Ganhamos, ganhamos a caçada, pô. Diga você que é um negócio bom. Tá tendo tiro. Vamos trocando tiro aí, vô. Cara, eu não vendo foto nu, não. Não tem tiro. Quem que ia querer comprar foto de um cara azul, sem roupa? Pô, é um mercado que eu não imaginei. Eu tô sem malhava. Se eu estivesse malhando, até que a gente pensasse. Pera aqui, pera aqui. Ó, filha da puta. Marca o cara, rapaz. Eu tô tomando tiro, pera aí, cara. Deixa eu parar de tomar tiro, eu marco. Já matei, já matei, já matei. Eu trabalho com coisa séria, pelo amor de Deus. Na verdade, eu vi ele, eu vi ele no... Oxente. Aqui ó, tem mais dentro da casa. Tem mais dentro dessa casa. Qual a casa? Qual a casa? Essa daqui é... Essa aqui que eu tô rodipiando. Já tô metendo bala, sei nem que casa é. Ai, tomei. Já tô vendo, já tô vendo. Já tem tira aí, tem tira aí. Ah, eu joguei uma foto errada. Vem cá, eu vou te quebrar no murro. Vem cá. Caralho. O Zopa tá bravo, filha da peste. Filha da puta! Oi. Qual foi a treta aí? Eu peguei a armadilha. Valeu a pedra do diabo aqui. Que nem a gente tá sem bala, velho. E os caras falam... Fleta! Para de atirar, puta susto, velho. Tem um caba na frente ali, caralho. Ah, tem? Ei, tem bala aí? Não, depende. Bala de AR aí. Olha, Fábio, vou jogar 30 aqui, viu? Porque eu tô com pouco... Cadê? Eu tô com pouco. Opa. Eu tô só com o básico. Dá pra gente ir... Dá pra gente ir lá pra frente matar os caras. A gente tem que trabalhar sim, pô. Trabalhar com caça e pesca. Um homem... Tira, tô com pente já, meu. Pente de bala, amigo. Pra que você tá com pente de careca? Pra pentear a cabeça da sua mãe, filha da puta. Brincadeira, pô. O que é que é isso? Tá vendo aí, velho? Que hostilidade. Aí eu vi o Instagram do... Lá a conversa deles um pouquinho, né? Que eu tava defecando enquanto eles estavam conversando merda. O Rudy e outro cara lá que pareciam a namorada dele. Falou sobre hostilidade, né, velho? E o Fábio comenta uma coisa dessa. Porra, Fábio. Pelo amor de Deus. Perdão, perdão. Desculpa por ser homem, velho. Desculpa aí. Olha o dinheiro, filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. Sobre esse papo de foto nu. Fazer um pac-cinho da rodinha preta que eu compro com prazer amigo. Não, eu não vou não. Ah, pai, que conversa... Pai, irmão, velho. A pessoa é um homem tirando foto do cu. Que viagem. Obrigado pelo seu donate, meu gay. Mas não existe não, tá? Você vai se fuder. Obrigado pelos seus beats Stanley. Tamo junto, meu gay. Usando fé porra. Tô trocando, né? E senhor, em relação a aquele bagulhado dos caras ofendendo... Ah, tá pegando fogo o carro, velho. Corre, corre. Ei, viado. A internet é assim mesmo, pô. Todo lugar tem um cusão. É só o cara ignorar, tá ligado? O que aconteceu aí, Miguelzinho? Não, pô. Tô falando do bagulhado que você tenha falado na live com o maluco lá. Eu fiz uma Rambo. O cara uma vez mandou pra mim um story pra ajudar a pagar o bagulho de hemorroida dele. Ele mandou uma foto da goiaba com a hemorroida, velho. Sério, velho? O cara mandou uma foto do cus pra você. Mandou da goiaba e devia ser de verdade porque tava mal tirado a foto. Ele tentou tirar na hora, velho. Ele pediu 5 mil reais, velho. Ele pediu 5 mil e mandou uma foto do cus. Ah, velho. Toma esse pack aí, meu cus tá aqui e é 5 mil. Pô, eu não pedi. Ajuda a pagar a operação. Tinha um nervo na goiaba dele que parecia um mini pênis, velho. Aí eu mandei pro grupo de amigo meu e falei, olha isso aqui, mano. Aí os cara desacreditaram. O cara pedindo ajuda e você mandando o cara, velho. Porra! Mas Fábio! Já pensou, Fábio? Pô, eu tô com um problema aqui. A minha esposa tá me traindo com fulano. Aí manda foto do cara comendo a esposa do cara. Aí é foda, né, velho? É mandando isso aí. O comedor de casada. Imagina vergonha o cara pedindo ajuda pra apairar o cus. Maravilha. Olha aí, Renê, temos mais 5 reais pra sua cadeirinha tunada. Temos um total de 5 reais pro seu projeto. Cadeirinha de algodão, bufo bufo, drift no chão. Obrigado pelo seu donante maravilhoso, Beto. Fui lá rápido. Pro Beto gola. Ele inventou isso agora, velho. Foi mal. Eu não podia esperar. Eita! Eita! Zapa, tem uma mina aí, Zapa. Uuuu! E aí morri. Eu postei uma mina atrás do carro, velho. Tá ligando. Obrigado, Beto. Olha o tiro. Ainda peguei a rebaba dessa mina, filha da puta. Cadê o carro, velho? Porra! Eu quero botar ali em primeiro lugar. A tira como o tiro, tá ok? Olha, porra. Porra, aqui eu tô sozinho. Vocês não jogam comigo, não, mano. Porra, você fica se aventurando, porra. Parece que tá... O cara lá, o cara lá. Parece o chapézinho vermelho. Tá na porra de um bosque. Já marquei o cara, já marquei o cara. Mete bala. Como é que eu subo aí que eu não sei o caminho não? Show! Já vou roubar as placas aqui. Eu tô nu também, Fabio. Agora eu tô precisando de umas placas, velho. Cara, eu não entendo... Vou pegar o gularte aqui, porque eu sou o rei do gularte. Eu não entendi esse local. O rei do gularte. Aqui, viaja aqui. Vou ficar aqui, ó. Ai, caí aqui! Cai, cai! Pelo amor de Deus. Essa cabeça foi perto, rapaz. Essa aqui eu respirei fundo. Tem cara chegando aqui. É o rei do gularte. Tá cheio de gente ali de fora, velho. Eu tô chegando, pô. Eu tô chegando. É o rei do gularte. Oxe, tem uma arma aqui boa da porra, velho. Não, pô. O cara sabe onde é que estão os caras... Eita, tem um cara aqui. Tô embaixo, tô embaixo, tô embaixo. É ele mesmo, ó. Cuidado aí, ó. Deixa eu chegar lá embaixo aqui, ó. Tá doideira. Filha da puta! Já mata assim, velho. Eu entrei assim, na bagaceira, rapaz. É? Eu nem lembro. É. Eu já falei. Eu já dei café, viado. Bora. Foi? Não foi cocaína, não? Não. Tem mais, tem mais. Será? Ali, ó. Ali, ó. O cara roubou. Cara, eu acho que eu coitei tanto botão aqui que... Abriu um menu doido aqui. Ali, ó. Dropa a bala aí, galera. Por favor. Toma aí, meu amor, ó. Tem essa aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. É um monte de cintapés. Fala aí, fala aí, fala aí, Zan. Aqui, viado. Aqui, ó. Me acompanha. Acho que eu vou agora, Zan. Vou agora. Zanfonaldo. Cadê, cadê, Zanf? Marca o cara, marca o cara. Piga o cara, piga o cara, Zanf. Piga o cara, piga o cara. Vai não, vai não. Piga o cara aqui. Olha, ele morreu. Oxe, indiquei. Como é que ele morreu de câncer, foi? Ele morreu de sangramento aí. Acho que os amigos dele não quis ajudar ele, não. Rapaz, eu tô com dinheiro pra caralho. Ah, tem amigo aí, né? Atenção, tem equipe inimiga. Tá sendo caçado. Se preocupa não, se preocupa não. Todo porno é assim mesmo. Tô com medo, Zanfalo. Alguém precisa disso? Pera aí, Zanfalo. Vem comigo, amor. Vem comigo que a gente faz o impossível acontecer. Isso. Tio BRKS, obrigado pelo terceiro mês, meu gay. Eu quero uma chuva lá pro Tio BRKS, por favor. Obrigado, meu corno. Tamo junto, véi. Satisfaction. Significa satisfação. Obrigado, viado. Tem gente, rapaz. O Fábio é militante jovem do grupo. Não, eu só avisei. Não falei pra você, não eu. Eu só avisei, ó. Tem gente lá, cara. Ah, desculpa aí, Rodrigo. Perdão. É, tá vendo? Amanhã é de cobrança. Ó o caminhão. Ó o caminhão veio aí, ó. Ó o caminhão veio aí, ó. Eu não quero saber não. Tô jogando no truque não. Bora. Tem cara ali, tem cara ali, ó. Opa. É mesmo, eu vi. Vi não. Mata aí, mata aí. Vai, mata aí que eu tô jogando no lodato já. Caralho, o Fábio é o... O Fábio tá aqui nem o Mc Steel, né? Boneco de combate. Menino. Ligou o relógio, ele fica assim, virado na porra. Aí o pessoal me apelidou de rir do gulatio. Foi? Cadê o cara? Cadê o cara? Você vê que o pessoal realmente não lhe conhece, né, véi? Os caras tão aqui, ó. É do gulatio. Tem uns caras aqui do meu lado, do meu lado aqui, viado. Pegou o carro. Pegou o carro? Ih, você não atirou. É, foi embora. Ó, eu tô jogando bomba na rede aqui, viraram. Bateram lá na frente, ó. Vitor, 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 vitor. Vitor, 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 vitor. Aí os caras aí, ó. Tô vendo. Aonde criatura? Olha o viado. Ali, bom cara. Caralho, meu irmão. Os caras... Caiu direto. Caiu direto. Caiu direto. Alguém tem... Tem escudo aí, ô Fábio? Tu quer o quê? Tu quer o quê? Fala pra mim o que é que tu quer. Escudo. Vem aqui, vem aqui. Eu tenho, eu tenho. Eu tô tomando tiro, bicho. Eu caí. Engaixei! Aonde, meu irmão? Aonde, Fábio? Espera aí que eu tô tomando tiro do lado 120 ali mais ou menos. Entendi. Cadê, velho? Cadê essa criança? Como é que aquele cara não levou esse tiro? Ali, ó. Atrás de contêiner. Atrás de contêiner. Atrás de contêiner. Faleceu, faleceu. Boa, amigo. Fica tranquilo. Ai, o cara deu uma onda aí, amigo. Eu tô aqui. Eu tô atrás da caixa. Eu tô atrás dessa caixa. Eu tô aqui. Eu tô atrás dessa caixa. Falou assim. Eu gostei, você, me gostoso. Ele tá aqui ainda. Exatamente. Seraraújo, obrigado pelo seu segundo Mane Sub. Uma chuva, Larapa, meu menino. Seraraújo, por favor. Obrigado, meu gay. Tamo junto, velho. Satisfação. Obrigado. Por me ajudar, meu time. Sacacha! Tentei vir. Eu tô sem escudo. Eu tô morrendo, ó. Cair, tá vendo? Sem escudo não dá pra jogar. Matheus Silva. Leia o título da live. A gente tá em 2020 e você ainda faz um negócio desse Alguém dá um time-out de 5 minutos No Matheus Silva, pelo amor de Deus Obrigado, meu amigo Tô voltando, cadê, cadê? Oxe, morreu todo mundo, foi? Não, calma, René, a gente só tem pouco Mas é pouquinho, mas é só Eu tô matando todo mundo, mas é muito nego Cheguei agora, Zanf Tem arma aí pra mim? Pois é, Rubinho, o Zanf é um cara bonito, né? Fazendo caretas Poxa, tem arma pra caralho aqui no chão, meu Só que é tudo arma ruim, tá ligado? Ele não contava Ele não contava que eu tava atirando no pé dele Pra simplesmente Pera aí, eu tô sozinho aqui, é isso mesmo? Não Tá Zanf, o Zanf tá matando os caras aqui, mas tá ligado que a safe tá chegando, né, Zanf? Corre Zanf, corre, Zanf Zanf, põe na bunda, Zanf Zanf Zafa Oi, tô vivo Tô bem, corre, corre, corre Tô bem Ó, os tiros ali, Zafa, na frente, ó Bola de carro, bola de carro, Zan, bola de carro, Zan Irmão, a gente é homem, Zanf, eu dou tiro em rapariga, meu irmão, foda-se Comprei o da Atena, foda-se Comprou e o da Atena, dá pra comprar, velho Dá, eu já comprei, corno, bora Relaxa aí, relaxa aí Tá me ouvindo, Zmigo? Tô ouvindo, meu amor Fica aí mesmo, Fábio, fica aí mesmo, olhando pro mundo Toma a placa pro povo Aonde? Aonde? Eu só errei os tiros, fica tranquilo Cadê os caras? Obrigado, hein, amor Os caras tão agora do lado de avião Que isso, eu entrei no carro Peraí, criatura O cara entrou em um hotel ali, tá duro Cara, eu tô sem arma boa, velho, na moral Cara, o arma ali tá... Bicho, eu esqueci de comprar o Vantia, que viagem Volta lá pra comprar a viada Comprar a loadout aí, galera Eu queria, tá ligado? Mas o Vitor esquerdo tem? Cara, eu peguei o meu, né? Tô sem arma Dá um dinheiro aí pra gente comprar a loadout Vai, 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 pega essa merda aqui, vai Aqui, aqui, na minha frente Vai Marca, corno Ei, falta 500 contos, 500 contos, Datena, Datena Fudeu! Datena, joga 500 contos pra aquele filha da puta lá Legenda que o gajo tá fodido aqui, velho Dá, não, dá pra ter panhão, roda Então me dê meu dinheiro, meu irmão Fiquei Ele tá nu de novo, ele tá nu de novo, o Zanfa Deixa eu ver o que tem aqui dentro Caralho, vocês são maravilhosos Vou pegá-lo, vou pegá-lo, vou flanquear Vitor, não morre não, Vitor, morre não Cadê o cara, Zanfa? Tô tomando tiro Cara, que? Tu fez o que, Zanfa? Matei todo mundo, juro Porra, que coisa gostosa Zinfa, mofa Caralho, Zanfa Já matou quantos aí, Zanfas? Não, não, Matei, tu é doido? Alguém tem um Sniper, tem um Sniper aí Is there a Sniper? Is there a Sniper? Preciso de 600 contos pra poder fazer a minha vida aqui, tá ligado? Meu irmão, o Matei é o auxílio do governo aí, caixa até em foda-se Pé de rato Pé de rato o que, homi? Pô, tá indo logo, literalmente é suicida, aqui ó Cara, se a tua fonte de entrada fora da mesa, fodeu Agora ó Meu querido Camunga Obrigado, viado Obrigado pelos seus zumbis, seja muito bem-vindo, velho Uma chuva maravilha pro Camunga Por favor, nosso novo Laranjita Seja bem-vindo, velho Que ideia de Zé pé de rato Cara, eu, o Rudi com essas viadagens dele De querer Ele imita os caras, agora limita tão bem que ele faz Até o que os caras fazem, velho Uma vez ele imitou o Pablo Vittac, foi uma loucura Nossa, tem muito tiro, tem muito tiro nas nossas cacundas aqui, viu Esse lado com os migozinhos é uma honra, né, cara Então vocês gostam de homi nas costas? Cade, cadê, marca aí, marca aí um daqui, tem um chopp-se Um chopp, pode ser sexy Vocês não querem comprar pra mim e loadout, tipo um puta time É o que eu quero fazer, criatura do mal, eu também tô sem Rapaz, Fábio, tu também é um desgraçado, né, velho Cobra aqui, cobra aqui Toma aqui meu dinheiro, ó, toma aqui, ó, Dathena Toma meu dinheiro, cobra aqui, Dathena Dathena, me cobre, Dathena Me cobre, Dathena Me cobre dinheiro, filha da puta Dathena, tem homi, tem homi que não atrai de nós Temos aqui com a gente, tá fio de homi Ladrão, ladrãozinho, seu ladrão Oi Como não, Votline? Como não, tis goinona, amigo? A gente resolve essa merda Mande mensagem pra mim no Discord, no privado, com o seu e-mail, Mafrendo Per favore Obrigado pelo seu... Olha Teve uma fatalidade aqui, eu não sei como é que aconteceu isso não, mas eu levei um tiro Vai atrás da cara O cara vai em cima, o cara vai em cima, tá atirando lá Cara, eu ia... Me levanta, filha da puta Ó, chupa rola, me levanta Eu preciso... Eu preciso pegar ângulo pra ir neles Oi, Smigelzinho, calma, cara Tá muito estressado, velho Porra, viado Calma Tira a armadura dele, tira a armadura dele Seria essa a lei de retorno Fala de sniper aqui, galera, vocês podem fazer isso por mim? Ou não Como é? Tá certo Olha, ele pulou, tem dois, tem dois escorreram ali, ó Eles ali, ó Ah, não é aqui, cara, eu tô louco Bante inimigo acima Dá cover aí Ai, ele caiu Entraram aqui naquela casa lá Caixa de munição aqui, ó Caixa de munição Ai, ele caiu Ai, ele caiu Opa, brigado aí, amigo Caiu não, a gente tem dois Eu penso no time, ô, Fabo Você foi em direto, Fé? Caralho, é E não foi só pra você, não É, porque assim, é... né? Não, cara Datena, tu vai tomar tiro, Datena Que isso Vai pegar bem na tua cara Eita, não sai para o primeiro Zanfa Compa o Zanfa Compa o Zanfa Tem jeito aí, Zanfa Eu matei um Mas tinha a gente, viu? Maravilha Que dói de moeda Que dói de moeda Que dói de moeda Ladrão Ladrãozinho Seu ladrão Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, vem? Que? Eu vou matar como pela rua Ô, seu Lili Você é feminista? Obrigado pelo seu donete maravilhoso, meu gay Opa, opa Que belo tiro Ó, o Snip aí, o Snip aí Pedido 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 Ai Tá aqui, tá aqui Porra, velho Esse jogo é bem Entra, entra, Vitor Entra, Vitor Entra, Vitor Entra, Vitor Vou entrar, Fábio É na outra, Vitor É na outra É na outra Tá ali, ele Tá ali, ele Tá ali, ó Ô, rapaz Calma, carai Derrubei o ataro Ateirei de DM3 na cara dele na janela Eu morri Fala no cu Ei, que tem recado lá ainda Tem, pô, tem todo mundo ali Rapariga, puta e viado Aaaaaaah Vou ficar aqui na reta do sofá Me ajuda, time Seu Lili Obrigado pelo seu donate Mas eu tô tentando matar corno na rua Eu não mato mulheres Jamais Obrigado, meu querido Pelo seu donate Uma chuva lá pro seu Lili, por favor Meu querido Lannis Boa noite Na sua casa Quem tá tirando em quem aqui, rapaz? Olha, é o seguinte Eu... Eu fui a Óbito, viu? Ó, Vanti Ó, Vanti Ó, Vanti Ali, ó Foi Pois é Ó, tem uma loja aí, pô Dá pra me comprar Dá pra me comprar Me comprar Se juntar o dinheirinho Todo mundo fica bonito Gostoso Onde eu morri tinha dinheiro Ó, legal Ua, nós tá na guia daqui, ó Me compra, desgraça Tem cara aqui, mano Tem alguém aqui em algum lugar, véi Ó, cadê o... Traz o dinheirinho aqui, Zão Alguém... Aí, Fábio Deitado Matou Ó, tá fechando aí, ó Me compra, desgraça Fábio Fábio, caralho Meu Deus, Fábio Me compra, filho de rapariga Pelo amor de Deus Tô sofrendo Jogue a pica do dinheiro, fila da puta Toma o dinheiro aí Pega o dinheiro Meu Deus Pega o dinheiro, cara Que dificuldade Não dá pra roucar, não Foda-se Eu dropei o dinheiro aí, cara Eu quero que você morra nessa porra desse gás Filha da puta Eu preciso de escudo urgente, véi Eu tenho aqui, toma Eu preciso de tudo Eu tenho aqui, toma Eu sei que o Fábio morreu Eu fui pegar as coisas do Fábio Eu torci pela morte dele, claro Fiquei feliz porque ele morreu Ou seja É... Na morte dele Eu fui pegar os itens dele Pois é Eu fui pegar os itens dele Eu tô sendo sincero com vocês Eles não podem saber disso Eles vão... Ele vai querer... Sei lá, me culpar por alguma coisa Que aconteceu Entendeu? E é isso Eu queria realmente só pegar os itens dele Eu fiquei feliz com a morte dele Caralho, bugou aqui O Fábio Foi mal O que foi? Ele bugou aqui Eu caí e morri Ele morreu, véi Travou, viado Meu Deus do céu, véi Podem, esmigozinho Tá vendo aí de Atena? Que as duas 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 jogadas no lixo É isso aí Acabou o som É duas 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 jogadas no lixo Da super fila da puta E essa que tá indo Não mandando uma falha Duas 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 Não vale nada mesmo Caralho, viado Atena aos caras da Atena Atena aos caras da Atena Atena é você e 26 caras da Atena Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Fernando Fernando Piano, obrigado Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo, meu gay Tamo junto, meu cono Fernando refutando Refutando o Fábio nesse exato momento Obrigado, Fernando Tamo junto, meu gay Seja bem-vindo Você foi refutado, Fábio Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Galo de briga, seja bem-vindo, véi Obrigado pelo seu sub também Uma chuva lá pro Fábio, por favor Eita, pro galo de briga Obrigado, meu gay É? Tamo junto O Bolsonaro é a favor do galo de briga Caralho, foda, né mano? Só faltou ganhar, viu, Atena? Tem mijado Olá, Fernandinha Fernandinha O macho escroto falou que não é pra dar mod pra você Ok Vou ter que passar um ar de depois dessa Que é